Esse aí se deu mal, preso, acusado de roubar bebidas alcoólicas, vai em cana e fica cara a cara com mão branca. Foi lá em Itaparica, durante a entrevista, mão branca resolve ser tradutor e se enrola todo e tal, não sei o que. Eu quero ver mão branca de tradutor. Agora é interessante, né? O cara foi tomar, foi roubar cachaça. Será que ele bebe esse cara? Foi roubar cachaça, na delegacia, foi preso e aí foi conversar com mão branca, mão branca foi dar um antitradutor. Eu quero ver isso aí, vai. Vamos simbora, que eu estou avechado. 19ª delegacia aqui na ilha de Itaparica. Tem certas coisas que a gente fica imaginando como é que pode acontecer. Esse cidadão aqui com essa belíssima bermuda floral, alô meu amigo Frank, olha aí, ó. Então, hein? O Venário é Frank, lá do Jack, olha que beleza. Vai combinar com a lente verde. E a outra foi azul, não foi, Robson? Porque Robson fez até uma música pra ele. Música linda, esse ano, lá no Jack, enfim. Enfim, mas esse aqui é o Alexandre Lima, né? Que estava surrupiando aí umas garrafinhas de uísque black white, que num bom português significa cavalo branco. Black white é cavalo branco, né? Não, é preto branco. Tem nada a ver com black white, é branco e preto, né? E cavalo é orse, 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 orse. Robson de Jesus também é cultura. Tá lindo de quê? Não tô rindo de nada, senhor. Então, você roubou umas cem garrafinhas de uísque, foi verdade? Não, senhor. Roubou o quê, então? Só foram três garrafas. Qual era a marca do uísque? Era o Red Label. Eu não tô entendendo. Era Red Label, o que é o Red Label é? Johnny Walker. Johnny Walker. Johnny Walker. Por que que tu resolveu roubar lá no Mercadinho? Não sei porque ele bateu isso na minha cabeça, não. Agora, eu soube, através de uma informação fidedigna, tu sabe o que é fidedigna, sabe? Eu soube, através de uma informação fidedigna, de que você tava com a faca na mão e foi assaltar a mulher. E aí a mulher veio, o filho dela veio, tomou a faca da tua mão e quase que te dá uns risquinhos. Não, senhor, não existiu nada disso. Não? Como é que foi essa situação aí desse assalto? Não foi assalto não, apenas furtei as garrafas de uísque. Cinco, cinco. Foi. Foram cem garrafas? Três garrafas. Três? Três. Pra ganhar setenta e cinco reais e tá preso? Felizmente. E onde tu enfiava essas garrafas pra sair lá do Mercadinho? Coloquei aqui na parte da frente, aqui do short. Aquele volume grande. Viu, Frank, também? Aqui, ó. Era essa a bermuda que tu usava? Não, não, senhor. Foi outra. Era mais folgadinha. E não chamou a atenção do povo, não? Sei. E em Salvador, tu fazia o quê? Fazia nada disso, não. Era o quê lá? Eu sempre trabalhei. Fazia o quê? Era garçom. Garçom. Trabalhou em algum restaurante conhecido? Trabalhei no Costa de Sauípe. Costa de Sauípe. Lá eu já almoço, sei lá, umas duas vezes. Quem sabe tanto já me serviu lá. E de lá pra cá tu fez o quê da vida? Nada. Depois do trabalho eu vim morar aqui com minha mãe. E fazer o quê pra sustentar? Manhinha sentava você? Manhinha, é. Com essa barba na cara, um forte desse jeito. A barba tá na cara porque eu tô aqui preso e ela cresceu. Me diga uma coisa, Tu aprendeu a lição? Aprendi. São quantos irmãos que tu tem? Só eu e minha irmã. Só você e sua irmã. Então, dê um orgulho pra tua mãe. Não apronta mais isso de ficar roubando o que é dos outros. Não é seu, deixa lá. Uma profissão de garçom, uma profissão bonita. Tu usava calça apertada também? Eu usava calça normal. Aquela gravatinha borboleta? Também. Ridícula. E passa a barba. Você não é. Viu? Deus te abençoe. Amém. Vou sair dessa vida. Aliás, tá beleza lá, a nova cela aqui da Delegação de Itaparica, tu não tem de reclamar de nada. Tem? Eu não conhecia antes, eu não conhecia antes, eu não conhecia antes, foi a primeira vez que eu vim. Porque não tinha cela aqui, aí o delegado Magalhães, juntamente com a comunidade daqui, ele juntou um dinheirinho pra fazer a cela, pra dar um mínimo de conforto pra você. Porque antigamente tu ficava amarrado nas motos. Agora tu tem uma cela pra ficar um xadrez confortavelmente. Já tem até uma sala pra fazer uns tereza, terezinho de vez em quando, não tem? E vai ter até televisão brevemente aqui pra você assistir. Vocês pediram, o pessoal pediu o que lá? Estão pedindo TV. Pedindo TV, então a televisão já tá aqui, ó. Vamos ter televisão aqui na cela pro pessoal ter um entretenimentozinho de vez em quando. Então, avisa lá o pessoal que tu vai ficar famoso, viu? Mas ele esqueceu, não era só isso, não, era vodka, vários tipos de bebida, né? Ele pegava, era um prejuízo incalculável, realmente lastimável, que esse elemento veio com esse tipo de comportamento. atingir os próprios comerciantes que vivam lutando pra sobreviver. Daí, portanto, o nosso Alexandre Lima, não é verdade, Alexandre? Que resolveu roubar pra tomar umas canas e agora tu vai ficar em cana. Não é isso? Tá bom, né? Que bonito, hein? É, aí, frente a frente com mão branca, ele ficou nervoso, hein? Se não queria falar muito e tal. Agora eu vi aí o doutor José Magalhães, e eu lembrei, né, que nessa semana, quarta-feira, ele detonou lá na Rádio Sociedade comigo, no Sociedade Alerta, 4 da tarde, ele disse que está morando no convento. Cadê o delegado? Esse é o delegado que está morando no convento. Imagina, um delegado morando no convento. Querem ver, querem fazer o quê com esse delegado, hein? Ele vai ser seminarista? Vai ser seminarista agora? Doutor José Magalhães, o delegado que mora no convento, lá em Itaparica. E o que foi que a Secretaria de Segurança Pública já fez, hein? Qual foi a providência que adotou? Será que adotou alguma providência? Ou o homem vai continuar morando no convento? Ou vai cair fora de lá? Nem convento, nem delegacia? Fala essa pergunta aí, hein? Ó! Fala essa pergunta aí, hein?